Música Sou azulão de coração, sou ira-te até morrer Vai azulão que a multidão veste a camisa com você O interior avança azul, meu orgulho até o lado do sul Solta seu grito com emoção, xixi de azul meu coração Encanta a história, a tradição, meu ira-te, meu azul Sou azulão, sou azulão de coração, sou ira-te até morrer Vai azulão que a multidão veste a camisa com você O interior avança azul, meu orgulho até o lado do sul Solta seu grito com emoção, xixi de azul meu coração Encanta a história, a tradição, meu ira-te, meu azulão Ira-te, esporte por essa bandeira, eu sempre quero te escaldar E a torcida, sua fiel companheira, vai a vitória lhe levar Pois sua força, sua graça, sua luta, foi no gramado O seu talento em ação, solta seu grito com emoção Xixi de azul meu coração Vem, canta a história, a tradição, meu ira-te, meu azulão Ira-te, ira-te, azulão